Web Rádios Barca Renato Corona Gol do Juventus Um golaço de Moecano Camisa número 11 Ele recebeu na meia lua da área Matou, girou como um pivô clássico Girou e bateu de virada no canto Se esticou o tal do goleiro William Mas não conseguiu defender Está aberto o placar aqui na Rua Javari Três minutos do segundo tempo Um para o Juventus Zero para o Bragantino, Marcelo Santos Dessa vez ele não errou Ele virou e bateu bonito Bateu no ângulo O goleirão ainda pulou como um gato Mas nem deu para chegar perto Um belo gol do Moecano Que abre o marcador aqui na Rua Javari Agora o Juventus está na frente O Juventus tem um O Bragantino não tem nada E o Moecano faz a alegria da rapaziada Que está aqui na Javari Wagner, Hirói mais uma vez Bateu firme no primeiro tempo Dizia isso no primeiro tempo E a primeira vez que aconteceu no segundo tempo Saiu o gol O Moecano precisa ser mais acionado Está vendo só, Hirói? Moecano precisa ser mais acionado Quando foi acionado Fez jus aos elogios que recebeu No início do jogo Porque o Moecano A gente sabe que é um jogador Com capacidade de finalizar bem Com capacidade de vencer a defesa adversária Com capacidade até de fazer aquele chamado pivô Para que a bola sobre Para algum jogador Em melhor condição de chute Ou seja, a importância do Moecano Foi comprovada A questão é que O Juventus entrou no segundo tempo Com a postura que deveria ter entrado No começo do jogo Que deveria ter entrado Nos 45 minutos iniciais Iniciais, ou seja Ligado, esperto, rápido Indo para frente Indo para cima Da defesa adversária Demorou Mas aconteceu O que o torcedor juventino Presente aqui na Javari Queria ver Que é Futebol com vontade Juventus